Música Numa sexta-feira Santa Roma e pássaro não canta Aconteceu contra a vontade Chora o meu coração, a rainha do sertão Se foi para a eternidade A saudade é um dom, só se tem do que rebom Essa é grande verdade Hoje na terra falece, mas uma santa falece Por toda sua humildade No bairro dos marianinhos, em bufete, meu carinho é também minha cidade Conhecida pelos nobres, pelos ricos e pelos pobres Tratava com igualdade Salve Santa Mariguinha, hoje sua igrejinha é rica e santidade Deus do céu nos abençoe, que mais um terço endoe com toda simplicidade Cada reza bem rezada, ela vai ser bem celebrada com muita intensidade A viola hoje chora e lembra de sua história, lágrima é tempestade Mas a bonanza é o céu, hoje canto sem chapéu Em respeito à saudade A viola hoje chora e lembra de sua vida